Palito de unhas Cate Indicado para corrigir erros de aplicação de esmalte, possui um lado rosca para uso de algodão e um lado polido para retirada do excesso de esmalte. Produzido em inox, pode ser esterilizado em autoclave e seu cabo com textura aderente garante mais precisão e segurança aos movimentos. A linha completa de cutelaria Cate você encontra na Lojas Lívia ou pelo site lojaslívia.com.br